Legal galera, de mais pro meu visual, campeonato juniores de futebol 2019, olha o esporte, o árbitro marca pênalti, o jogador do esporte foi derrubado dentro da área, penalidade marcada, prepara-se portanto e ruim para a cobrança da penalidade e vai ser atualizado pelo árbitro da partida 0 a 0, toma distância, correu de caneta esquerda, bateu, defendeu o goleiro, voltou pra ele, chutou, Gol do Unisporte, enrola ele é fera, ele foi pra galera, legal, de mais pro meu visual, um forte abraço, muito obrigado a você galera, pelo carinho da audiência, apenas falta favorável aqui do Unisporte, Prepara-se portanto o Diego para a cobrança da falta, autorizado, correu, bateu, gol do Unisporte, Diego cobrando falta, sensacional, mandou pra rede, Penalidade, penalti marcado a favor do Tiberi, prepara-se portanto o Paulo Henrique para a cobrança da penalidade e vai ser autorizado, prepara-se Paulo Henrique, vai cobrar, autorizado, correu, bateu, gol do Tiberi, Paulo Henrique, mandou pra rede! A gente está muito satisfeito com a molecada, o time dos juniores do Tiberi, apresentando o nome do Tiberi, foi um jogo muito bom, apesar de ser o primeiro, o pessoal ainda está entrosando, tiveram algumas improvisações, mas tem tudo aí para fazer um excelente campeonato, é um molecada representar bem o nome do Tiberi aí, e ser ainda campeão do campeonato do Unido, eu sei que é um campeonato muito difícil, mas é um molecada muito boa, tem muita qualidade e com certeza vai dar a volta por cima, ainda vão trazer bons resultados para o Tiberi. Roleiro muito bom, muito seguro, os meninos que vieram do Estrela do Sul estão representando muito bem, também o camisa 10, também é um menino muito bom, tem muita habilidade, mas eu acho que só realmente com o trabalho, a continuação do trabalho, aos poucos a gente acaba enxergando melhor as qualidades e saber quem tem condição aí de estar vestindo a camiseta do Tiberi no Amador desse ano. Tiberi no Amador do Sul